Vídeo novo nesse canal e hoje eu vou mostrar bastidores de gravação Eu sei que vocês gostam de ver o que tem aí por trás dos vídeos Eu vou gravar agora um vídeo pro meu Instagram, inclusive se você ainda não me segue lá Eu vou deixar aqui pra você ir lá me seguir E eu vou mostrar tudinho pra vocês, vou mostrar a iluminação que eu uso O fundo pros vídeos e muito mais, bora lá! Esse aqui é o meu cantinho de gravação Nem sempre eu uso esse fundo infinito nos vídeos, depende muito da vibe que eu quero Às vezes eu uso só a parede, às vezes eu fico só com a penteadeira no fundo Então varia muito, tá? E aí como hoje eu vou gravar com fundo infinito, eu quis mostrar pra vocês Eu tenho esse suporte aqui pra fundo infinito Eu comprei no Mercado Livre E aí eu coloquei ali no fundo uma iluminação branca Só pra clarear mais esse pano Inclusive eu tô apaixonada nesse tecido lilás que eu acabei de comprar Geralmente eu uso a minha ring light como tripé Mas eu precisei do tripé dela pra colocar esse fundo colorido aqui Que vocês estão vendo Então esse tripé é da minha ring light, tá? E inclusive ela tá ali ó, em cima da cadeira, vocês estão vendo? E aqui eu vou usar o seguinte Um tripézinho de mesa, que ele fica um pouquinho grande E aqui a minha LED, que ela fica um estouro nas fotos de linda Posiciono a LED de frente pra mim Ali eu vou colocar o meu celular E aí vai ficar aquele fundo lilás atrás Aqui a minha penteadeira, que já tá bem judiada Eu tenho ela há uns 5 anos Olha eu aqui E aí aqui eu deixo todas as minhas maquiagens As principais, as que eu mais uso Elas ficam aqui ao meu lado E aí eu consigo gravar aqui E aí do lado me maquiar Basicamente esse é o meu cantinho de gravação É aqui que eu sento Faço todas as minhas maquiagens Sento aqui nessa penteadeira De frente pra esse espelho Inclusive se vocês querem ver um tour pela minha penteadeira Ou pelo meu estúdio todo Porque ainda tem um armário ali atrás cheio de maquiagem Comentem aqui que eu trago um vídeo assim pra vocês Tinha aplicado um hidratante E agora eu tô aplicando uma base Porque no vídeo só vou aparecer aplicando corretivo e blush Porque eu vou fazer um teste aí de Um hack de maquiagem, né Esse tipo de vídeo eu gosto muito de fazer Gosto de testar essas trends que as gringas lançam e tal Eu acho bem legal pra gente ver se realmente dá certo Então no vídeo eu já vou aparecer de base, tá Eu deixo os principais produtos aqui na minha bancada Porque fica mais fácil, né Mas eu preciso de um produto que tá lá na outra penteadeira Na verdade é um armário, né Eu tenho que vir aqui buscar É... Porque isso não tá sendo nada funcional Eu acho que eu vou ter que deixar todos em um lugar só Porque aí eu fico indo e vindo, sabe Apesar de aqui ficar Os que eu uso mais Eu acho que eu vou ter que transportar todos aqueles Pra alguma gaveta da penteadeira Pra eles ficarem mais fáceis pra eu alcançar Porque senão toda hora eu tenho que ir lá buscar alguma coisa Eu aqui no meio da gravação Já tinha colocado os corretivos e o blush Pro teste de maquiagem que eu ia fazer E a luz aqui descarregou Eu sempre esqueço de carregar esse... Esse bastão de LED Agora eu vou ter que ir atrás do carregador Colocar ali pra carregar Carregar se não fica escuro Muito escuro aqui atrás Eu não gosto Eu já tirei o corretivo Porque eu vou ter que gravar de novo É... Eu olhei aqui Não tinha aparecido a luz Ela já tinha apagado antes do que eu imaginei Aí eu botei o bastão aqui pra carregar E era pra ter feito isso antes E agora eu vou ter que esperar ele carregar Pra conseguir gravar o vídeo Senão não fica com um efeito legal, sabe? Então eu tenho que esperar E aí eu parei aqui pra pensar Porque eu tenho muito vício em esponjinha, né? E dessa vez eu acho que eu vou aplicar o corretivo com um pincel Não sei se esses vão ser ideais Mas eu acho que vai servir Pra aplicar o corretivo aqui Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um degradê de corretivos e um blush Porque eu vi muitas gringas usando o blush na área do corretivo Né? Enfim E aí eu vou fazer o seguinte Um corretivo mais claro Um do tom da minha pele E o blush logo mais, né? Logo depois E aí eu vou espalhar com um pincelzinho as pedras super certo E também pra não ficar aqui à toa Eu acho que eu já vou logo preencher minha sobrancelha E é bom que eu fico até mais bonitinha no vídeo, né? Então eu vou preencher minha sobrancelha com essa paletinha aqui Ela é da Nath Capelo Tá? Ela tem quatro cores Eu gosto de usar pra atendimento também Porque eu também faço atendimento aqui E em mim eu uso esse tom aqui mais escuro Porque o meu cabelo é preto, né? Então eu acho que eu já vou logo preencher minha sobrancelha Acho que eu vou passar um lip tint Já deu pra carregar um pouquinho Então já vou logo me adiantar aqui Gravar meu vídeo Agora sim, temos iluminação E vamos continuar Gravei o segundo vídeo Era um truque de contorno pro nariz E agora eu vou terminar minha maquiagem E o último truque que eu vou testar vai ser pros olhos Eu tento gravar assim de dois a três vídeos de uma vez só Pra poder ter post todo dia, né? Então É assim que eu costumo fazer Aí provavelmente amanhã eu já não vou gravar nada Porque aí eu paro pra fazer as coisas de casa Outros tipos de coisas que eu tenho pra fazer na minha rotina E aí eu vou soltando esses vídeos Pequenos vídeos que eu vou fazendo Tem dia que eu faço vídeos maiores Eu também faço maquiagem artística Costuma demorar muito mais Então Eu tenho que dedicar mais tempo E também eu não faço quando tá muito frio Hoje, por exemplo, tá muito frio E eu não faço maquiagem artística nesse tempo frio Eu faço só maquiagem social mesmo Tava aqui terminando de fazer o meu contorno Tava lembrando de uma dica que eu vi no TikTok Mais uma dica dessas que eu amo testar E a menina falava que se você consegue juntar quatro dedos aqui na sua testa Você pode fazer contorno na testa Se junta só duas Você faz o contorno só aqui nas laterais E se sobra só um dedo de testa Ou um pouquinho mais assim Aí você não faz contorno aqui Então essa é mais uma dica que eu pretendo gravar Lá pro Instagram Vou encerrar o vídeo por aqui Mas completamente passada Com uma técnica de blush que eu testei Olha a diferença de um lado pro outro Tô impactada Sério, ficou muito bom o lado de cá Já vou aderir pra sempre na minha vida Enfim Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho dos bastidores aqui Das minhas gravações Se vocês gostaram de vídeo como esse Deixem aí nos comentários pra eu saber Deixa o like também que me ajuda demais E é isso, até o próximo vídeo